Bom, inicialmente, Caruso, eu quero que você me conte quem é o Robert. O Robert é um fotógrafo da National Geographic e é um homem do mundo, é um homem da liberdade, é um homem que tem mil mulheres, que tem mil experiências na vida profissional e pessoal e de repente, um homem que não é casado, não tem uma residência fixa, meio hippie, de repente ele encontra uma mulher no interior dos Estados Unidos e essa mulher propõe para ele uma vida, não é propõe, quer dizer, o encontro deles propõe uma vida a dois, onde ele tem que abandonar tudo isso. E ele se propõe a abandonar tudo isso. A peça fala de amor, a peça fala de encontro, desencontro, de obrigações que cada um tem com as suas responsabilidades. A peça é muito tocante, como é o livro, do qual ela foi tirada e como é o filme também, que é brilhantemente feito pela Mary Striep e pelo Clint Eastwood. Fafá, eu gostaria de saber o seguinte, como que é essa experiência de estar participando da virada cultural que tem tudo a ver com o Brasil? É, é fabuloso, porque essa iniciativa do governo do estado de São Paulo de se inspirar na virada francesa, na noite Louis Blanche de Paris, a princípio foi muito contestada por causa da questão da segurança, acho que estão se organizando de uma forma que as coisas estão acontecendo, os que eram contra, tem que ficar a favor, e para mim é uma honra imensa participar. Eu nasci na Amazônia, vivo em São Paulo, e nessa época, geralmente estou fora, a época começa a fazer mais Europa e Brasil. E esse ano, em novembro, nós conseguimos conciliar as datas, e foi maravilhoso. Esse show, esse disco é de 1977, o Água, e fazer o teatro municipal, cantar no teatro municipal, é emocionante. Participar da virada paulista é fantástico, a gente espera que essa virada paulista se alastre por todo o Brasil. E nós queremos você aqui todos os anos. Parabéns. 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 Viu, no que que esse texto te seduz tanto? Ele é um texto sobre intolerância, e a gente que vive um período de tanta intolerância, sei lá, a gente precisa pensar a esse respeito, a gente precisa de um tempo de reflexão, ainda que no teatro, ainda que na forma de divertimento, que é bom o que a gente fez, sobre o quanto a gente é intolerante. E o seu personagem, como você define o Martin? Eu não defino o Martin, não. Eu acho que a definição, de repente, pode encolher a personagem, pode meio diminui-la. Eu acho que o Martin, para tentar uma definição, ele é um ser humano com todas as suas qualidades e defeitos. O texto em si, você esperava que fosse assim, tão maravilhoso? Eu já conhecia, claro, né, já foi filme, já foi espetáculo, mas é novo, ela consegue fazer novo, né? Ela realmente está maravilhosa, né, Eva Vilma? Muito, muito, muito bem, muito bem mesmo. Eu queria que você me dissesse aí o que você achou do espetáculo da Bete Faria. Primeiro, eu queria falar que o espetáculo é magnificamente dirigido pelo Guilherme, lendo. É lindo, a direção dele é linda, é preciosa, é delicada, é daquela simplicidade. Sempre que vocês virem alguma coisa simples, saibam que é difícil, o simples é difícil. Ainda mais monólogo, né? Uma direção muito bonita. Agora, a Bete, eu fiquei tão emocionada, porque é muito bonito quando a gente vê uma atriz recebendo um personagem, um papel, como se fosse assim um presente, assim, toma, Bete, vai, faz, vai lá e conquista São Paulo. Ela faz com uma sinceridade, com uma delicadeza, sabe, dessas noites que eu saio muito feliz do Tiago.